Hoje você irá se emocionar ao relembrar 25 grandes atores da novela Mulheres de Areia que já morreram e deixaram muitas saudades na TV brasileira. Já se inscreva e comente aqui embaixo qual deles você mais sente falta na TV. Quero saber de qual cidade você tá assistindo esse vídeo. Já vamos começar com o veterano ator Raul Cortez, o premiado ator também foi diretor e produtor, na trama de Mulheres de Areia viveu o ambicioso Virgílio Assunção. Raul recebeu vários prêmios por sua trajetória artística mas faleceu em 18 de julho de 2006 aos 73 anos, vítima de um câncer na região do pâncreas e do intestino delgado, ele estava prestes a completar 50 anos de carreira. O renomado ator deixou duas filhas, uma delas é a também atriz Lígia Cortez. Seu último trabalho nas telinhas foi na minissérie JK de 2006 exibida pela Rede Globo. Na novela Mulheres de Areia, o ator baiano Irving São Paulo viveu Zé Luiz, irmão de César, Irving nos deixou cedo demais, em 10 de agosto de 2006 com apenas 41 anos de idade. Ele foi vítima de falência múltipla de órgãos, decorrente de uma pancreatite e deixou dois filhos. O último trabalho do ator na televisão foi na minissérie Só Coração em 2004, transmitida pela Rede Globo. O engenheiro, ator e diretor Carlos Zara interpretou Zé Pedro, pai de Tony e Reginho na novela Mulheres de Areia, o ator que esteve em diversos folhetins de sucesso como Pai Herói e Elas por Elas, infelizmente faleceu aos 72 anos de idade em 11 de dezembro de 2002, vítima de falência múltipla de órgãos e insuficiência respiratória provocadas por um câncer de esôfago, após ficar cinco dias internado. Seu último trabalho foi na série Mulher, exibida pela TV Globo em 1998 quando atuou ao lado da esposa Eva Vilma. Em Mulheres de Areia, a veterana atriz Heloísa Mafalda fez o papel de Manuela, uma vendedora de cachorro quente. Heloísa foi uma grande atriz da TV brasileira, com personagens marcantes como Maria Machadão em Gabriela e Dona Pombinha Abelha em Roque Santeiro. A atriz nos deixou aos 93 anos em 16 de maio de 2018, vítima de insuficiência respiratória. Partiu deixando dois filhos, dois netos e dois bisnetos. Seu último trabalho nas novelas foi em O Beijo do Vampiro, em 2002 e depois se afastou da TV. O ator, roteirista e diretor Joel Barcelos, que na trama interpretou O Pescador Engraçado emitido a galã Chico Belo, o ator era mais presente no cinema e não era muito fã de novelas mas mesmo assim participou de algumas obras na televisão como em Mulheres de Areia e principalmente em minisséries. Infelizmente Joel faleceu em 10 de novembro de 2018 aos 81 anos no Rio de Janeiro. A causa da morte não foi divulgada. O veterano ator Antônio Pompeu, que em Mulheres de Areia interpretou O Pescador Servilho. Antônio nos deixou em 5 de janeiro de 2016 aos 62 anos de idade. Ele foi encontrado sem vida em seu apartamento em Guaratiba, no Rio de Janeiro em 2011. Antônio esteve no elenco da telenovela Rebelde, atuando como Alceu e fez seu último papel em 2012 na novela Balacobaco da Record TV. O saudoso ator e escultor Serafim Gonzalez viveu o personagem Garnizé na trama de Mulheres de Areia, infelizmente Serafim faleceu em 29 de abril de 2007, aos 72 anos, em decorrência de uma insuficiência respiratória. Ele tinha uma longa união com a atriz e pintora Mara, com quem teve três filhos. Serafim participou de várias novelas de sucesso como A Viagem e Belíssima. Seu último trabalho na televisão foi pelo SBT em 2006 na novela Cristal. O ator Germano Filho nos deixou com apenas 65 anos em 26 de abril de 1995, vítima de insuficiência respiratória. Germano participou de mais de 30 novelas. Sendo Mulheres de Areia a sua última atuação quando fez uma participação como a Taliba em 1993. Ivan Sena foi ator e humorista e na novela fez uma participação como médico e após a trama, Ivan se afastou das telinhas Sendo Mulheres de Areia a sua última novela. O ator morreu aos 73 anos em 9 de maio de 2009 e a causa da sua morte não foi divulgada. O ator Jorge Scherkes em Mulheres de Areia interpretou a Bílio Namorado Rico de Juju. O ator que atuou em diversas telenovelas e programas da Globo morreu em 11 de março de 2011 aos 82 anos vítima de falência múltipla de órgãos. Ele era casado e tinha duas filhas. Seus últimos trabalhos nas telinhas foram em Alma Gêmea em 2006 e participações no humorístico Zorra Total no ano de 2008. O saudoso ator, dublador, escritor e roteirista Lafayette Galvão, que na novela viveu o médico do sanatório. Lafayette infelizmente morreu em 7 de junho de 2019 com 87 anos, devido a complicações de uma sepsia pulmonar. Sua última atuação foi em 2009 na 17ª temporada de Malhação. O ator, modelo, apresentador e diretor Moacir Deriquem participou da trama de Mulheres de Areia como deputado Jacomini. Moacir faleceu aos 73 anos em 13 de abril de 2001 quando foi encontrado sem vida em seu apartamento em Copacabana. O ator, radialista e apresentador de TV Paulo Gracindo que em Mulheres de Areia viveu o padre que celebrou o casamento de Carola e Zé Luiz. Sendo a última atuação de Paulo nas telinhas. Com uma carreira longa e brilhante na televisão o ator deixou personagens marcantes como Tucão de Bandeira 2 e o padre Hipólito de Roque Santeiro. Infelizmente o renomado ator nos deixou em 4 de setembro de 1995 com seus 84 anos vítima de um câncer de próstata. Paulo é pai do também ator Gracindo Júnior. O consagrado ator Sebastião Vasconcelos que em Mulheres de Areia deu vida ao pescador Floriano, marido de Isaura e pai das irmãs Ruth Raquel. O ator teve uma longa e brilhante carreira na TV com personagens inesquecíveis como o tio abduem o clone João do Piano na novela Felicidade. Por falta de trabalho nos seus últimos anos de vida viveu com depressão. Infelizmente Sebastião veio a falecer em 15 de julho de 2013 aos 86 anos vítima de um choque séptico e parada cardiorrespiratória. Ele era casado e deixou dois filhos. Sua última atuação foi em 2009 na novela Os Mutantes da Record. O ator e dublador João Carlos Barroso interpretou Damião, o secretário do prefeito Breno. Ele atuou em várias novelas e seus papéis mais marcantes na TV foram o Tavico de Estúpido Copido e o Toninho de Lord Rock Santeiro. Infelizmente João perdeu a luta contra um câncer no pâncreas em 12 de agosto de 2019, aos 69 anos de idade. Seu último trabalho foi em Sol Nascente como delegado mesquita no ano de 2016. O ator Chico Teireiro interpretou o personagem Matias em Mulheres de Areia. O carioca faleceu em 14 de março de 2012 aos 67 anos de idade, vítima de câncer. Seu último trabalho nas telinhas foi em 2010 na série da Globo, As Cariocas. O saudoso ator, diretor, escritor e cantor Cláudio Cavalcante deu vida ao promotor Murilo na novela Mulheres de Areia. Cláudio viveu um dos personagens mais marcantes de sua carreira em A Viagem, como o doutor Alberto Rezende. Infelizmente faleceu em 29 de setembro de 2013 com 73 anos de idade devido a um choque cardiogênico que evoluiu para uma insuficiência renal e falência múltipla de órgãos. O renomado ator deixou um trabalho póstumo, a série Sessão de Terapia da GNT que estreou um mês após sua despedida. Cláudio certamente deixou um grande legado nas telinhas. O ator Dari Reis participou como bastião, cúmplice de Donato o ator nos deixou em 26 de dezembro de 2010 aos 84 anos. A causa da morte não foi revelada. Sua última aparição na televisão foi em 2005 na novela Bang Bang da Rede Globo. A atriz Deise Tenório que Mulheres de Areia foi escalada para viver a governanta Alice. Mas infelizmente a atriz faleceu antes da estreia, em 20 de janeiro de 1993 aos 34 anos, vítima de aneurisma cerebral. O ator e também dublador de sucesso na TV brasileira foi Enio Santos. Na novela Mulheres de Areia viveu Joaquim, o escrivão da delegacia. Infelizmente ele morreu aos 80 anos de idade em 30 de janeiro de 2002, vítima de uma falência múltipla de órgãos. Seu último trabalho na televisão foi no ano 2000, na Tão Querida O Cravo e A Rosa quando participou como padre na novela. O próximo da lista que vamos relembrar é o ator Filipe Caroni que na trama interpretou o comendador Jacomini, amigo de Virgílio. O ator que participou de grandes sucessos na Globo nos deixou em 27 de março de 1995 aos 74 anos de idade. Filipe foi vitimado por um câncer no esôfago descoberto dois dias antes de seu falecimento. Mulheres de Areia foi seu último trabalho nas telinhas. O saudoso ator, diretor e escritor Paulo Goulart foi um dos maiores talentos do teatro brasileiro e também se destacou na televisão. Em Mulheres de Areia ele interpretou o Donato, o padrasto de Tonho da Lua e de Glorinha. Paulo faleceu em 13 de março de 2014 aos 81 anos após uma longa batalha contra o câncer. Ele era casado com a consagrada atriz Nissete Bruno com quem teve três filhos. Seu último trabalho nas telinhas foi na minissérie O Tempo e o Vento em 2014 exibida pela Rede Globo. O aclamado ator brasileiro Adriano Reis esteve em várias novelas de sucesso como Barriga de Aluguel, Selva de Pedra e Titi. Em Mulheres de Areia viveu Oswaldo Sampaio, marido de Juju e pai carinhoso de Andréia e Carola. O ator faleceu em 20 de novembro de 2011 aos 78 anos depois de ficar dez dias internado por causa de um câncer no fígado e no peritônio. Sua última novela foi Mutantes, Promessas de Amor em 2009 transmitida pela Record. O ator, apresentador e locutor Kleber Drable viveu o padre João de Pontal da Areia em Mulheres de Areia. Kleber estava aposentado e veio a falecer em 2 de junho de 2007 aos 88 anos em decorrência de um infarto. Seu último trabalho na telinha foi em Pátria Minha em 1995 pela TV Globo. A veterana atriz Nissete Bruno que na trama deu vida divertida Julieta Sampaio, a Juju mãe de Andréia e Carola. Infelizmente a atriz faleceu em 20 de dezembro de 2020 aos 87 anos vítima de complicações da Covid-19. A atriz que foi uma das pioneiras da TV era casada com o também ator Paulo Goulart com quem teve três filhos. Seu último trabalho na TV foi em 2020 na novela Éramos Seis da Globo. Gostou de relembrar esses grandes artistas que nos encantaram em Mulheres de Areia? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos e escreva nos comentários qual desses brilhantes artistas que faleceram você lembra e qual deles você mais sente falta. Faça parte também do grupo VIP do canal e não perca nenhum vídeo novo, o link está na descrição. Assista vídeo que o YouTube está te recomendando aí na tela. Você irá gostar muito, te vejo lá. Beijo e até o próximo vídeo do canal te atualizando.